Guilherme, oi Guilherme, eu tô te procurando pra gente começar a gravar Ah não, é a gente, você já tá gravando? Ah, eu achei que você já tava pronto Eu tô só, só precisa achar o Simba, pera aí Simba? O vídeo com o herói de Simba, né? Eu duvido que o Simba tá aqui dentro, tipo assim A casa é muito grande, ele gosta de ficar lá fora Ele some, velho, eu já olhei lá fora, tava e sumiu, mas é rapidinho, gente, achei em dois segundos Ô Guilherme, você não fica preocupado, não? Seu cachorro sumir assim? Olha lá, eu ficava, né, até que tem um vídeo no meu canal que é procurando o Simba A primeira vez que ele se perdeu aqui na Know House Só que com o passar do tempo eu descobri que ele sempre some Ele sempre some, a casa é muito grande Então, às vezes no intervalo de um vídeo pra outro ele some e tudo mais Mas já já ele aparece, é só ficar chamando ele O Guilherme, deve ter um jeito mais fácil de achar ele Ah, viu? Ah, achou Olha que eu procurei lá fora, ele não tava lá fora Mas é, achamos o meu príncipe Vamos começar o vídeo de hoje, então, Lari Ô Guilherme, vamos lá, espera aí Você não tem curiosidade de saber onde o Simba fica se escondendo quando ele some, né? Porque ele deve ser um esconderijo, deve ser algum lugar Ele gosta muito, porque ele some, ninguém acha Eu nunca parei pra pensar nisso não, Lari Eu fiquei até intrigado agora, tipo, eu tava com uma ideia de gravar um vídeo de coisa aqui hoje E era um vídeo de comida, mas esse vídeo pode ser legal também Se a gente conseguisse achar onde que é esse esconderijo secreto do Simba Tive uma ideia Você sabe como que a gente vai fazer isso? No vídeo de hoje, a gente vai colocar um GPS no Simba Pra descobrir o esconderijo secreto dele na Elo House Boa Introdução E aí, meu povo, como é que vocês estão? Bora começar mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é um vídeo meio improvisado Mais uma vez ideia da Lari Lari, você tá com excelentes ideias, Lari Parabéns, boa Pois é, eu tenho que ficar pensando, né, Guilherme? Sei lá, toda vez que o Simbinha daqui A minha imaginação fica... Uh... Tô gostando, é Inclusive, você pode me dar mais ideias Você e a galera A galera pode comentar também ideias pra gente gravar Tive uma ideia, gente Façam como a Lari Deem ideias pro Guizão Exatamente Eu tava com a ideia de fazer um vídeo de comida hoje Que era comida de verdade Versus comida de cachorro Então ia ser um vídeo bem legal A gente vai até gravar no futuro Só que Eu fico intrigado pra saber qual é o esconderijo secreto do Simba Que na Elo House Então vai ser esse o vídeo de hoje O que eu pensei, Lari? Olha o plano que eu elaborei na minha cabeça Hum, vamos comer quem vai descobrir isso Eu tenho esse relógio aqui Que é um smartwatch Sim Esse smartwatch, Lari Ele é conectado com o meu celular E ele tem um GPS Sim Já ligou os pontos, né? Já ligou os pontos O ideal seria eu ter um GPSzinho Tipo um chipzinho assim Pra deixar meio Que eu colocasse na coleira do Simba Inclusive, eu tô estudando a ideia de comprar essa coleira Porque ela é muito útil Às vezes o cachorro some Ele se perde na rua, na fazenda Então é bom você ter um GPS que localize ele Perfeito Mas como a gente teve esse deck de última hora Eu acho que só esse relógio aqui já vai bastar Então, o que eu vou fazer? Vou pegar ele Vou tirar Vou amarrar na coleira dele cuidadosamente E aí, a gente solta o Simba e deixa o Simba viver o dia dele E uma hora ou outra ele deve se esconder lá E a gente fica só monitorando pelo meu celular, entendeu? Quando ele entra no lugar preferido e ficar sumido A gente vai saber onde é A gente vai lá e vai saber onde é Então, antes de eu prender lá Vou pedir pra galera mais uma vez deixar o like Se inscrever no canal Me seguir em todas as redes sociais O de sempre, gente Por favor, eu sempre falo isso Muita gente não faz Mas vocês me ajudam muito Então, se você gosta e não gosta do meu trabalho Por favor, deixa o like e se inscreve no canal Fechou? Bora ser mais enrolações Começar isso então, Lari Ó, eu vou tirar aqui, ó Vou tirar ele E ele tem essa pulseira aqui Que eu consigo tirar a pulseira Olha pra você ver Eu consigo tirar a pulseira Então, fica só o relógio Então, não é um chipzinho pequenininho Mas já é uma coisa bem pequena, né Tipo assim Dá pra colar Dá pra pregar nele Tem esse durex aqui então, Lari E eu vou primeiro Dar algumas voltas aqui No próprio relógio E depois eu vou puxar um pedaço maior E vou Vem cá, filho Vem cá Ele é bonzinho, ele deixa E aí eu vou colocar Tentar passar aqui por dentro Da polina dele, ó Aqui Assim Eu acho que eu fixei bem, Lari Eu acho que tá bem preso Deixa eu ver Tá E ele tem muito pelo Então, assim Eu acho que não vai cair, não Fica meio que escondido Debaixo do pelo dele Se cair, eu vou ficar bem triste Eu não quero comer barato Mas Eu acho que Eu acho que fixou legal Ainda mais que a coleira dele É de febre Então Eu acho que Eu consegui prender bacana É por um bom motivo, Guilherme Mesmo se cair no chão Se acontecer alguma coisa A gente vai saber Qual é a esconderidade dele É por um bom motivo Eu vou ver aqui No meu aplicativo Buscar E aí Eu vou acertar Beleza Tá funcionando Tá funcionando A bateria, Lari É de 70% Então Eu acho que isso aqui Dura umas 3 horas É torcer Pro Simbinha Conseguir se esconder lá Em 3 horas Então agora É sim Eu vou ter que Será que eu tenho que Ir pra longe dele? Eu vou Esconde, Guilherme Mas ele Ele me ama muito, Lari Vamos fazer o seguinte Vamos abrir a casa inteira E a gente se isola Em algum lugar da casa É, eu acho que com o tempo Também ele vai Acabando lá Eu vou abrir as portas Aqui, ó Deixa ele pra fora Vai lá, Simbinha Pronto Ele foi lá pro campinho E aí Agora vai ficar Bisbilhotando ele E esperar um pouquinho Gente, o Simbinha já tá lá no campinho Tá vendo? Tá vendo lá, gente? Mas eu acho que se ele vier Eu pego, jogo a bolinha Eu vou ficar brincando um pouquinho Com ele Mas ó Ele já tá lá pra baixo Lá pra debaixo Onde fica as coisas da bomba Será que eu ia lá Esconderijo dele? Eu nunca procurei lá Vamos ver se ele tá lá Mas não Lugar estranho Escuro Não, já saiu Já saiu de lá Não é lá não Saiu rapidinho Eu acho que ele tá vendo a bolinha Tá vendo aquela bola grande Ah, ele tá querendo pegar a bola lá de dentro do campo Ele tá rondando Vamos esperar um tempinho E ver se ele vai ir pra algum outro lugar É, Lari Eu não preciso nem usar o GPS no momento Porque ele tá ali, ó Ele não sai daqui, Lari Ele dá uma volta lá embaixo E ele volta pra cá Tem hora que a gente acha que ele vai esconder Mas Cadê? Vem lá Tudo bem? Ele vai em algum lugar A gente falando vai ser Ele esconderijo secreto dele Mas ele volta E ele fica só nessa região aqui da piscina Do campinho Eu acho que na real Sabe o que ele tá fazendo? Ele tá vigiando a gente É, mas a gente já tentou ir lá pra dentro A gente já veio aqui pra fora E nada muda Ele continua aqui no campinho Tipo, brincando Aí passa 10 minutos Ele vai ver se a gente tá vivo Então ele vai lá na sala Aí vê que a gente tá lá E volta pra brincar com os pombos Tipo, não faz sentido Eu não entendo Será que ele sabe que a gente tá de olho nele E ele não vai pro esconderijo secreto dele Por isso? Será? Ele é esperto, né, Guilherme? Tu já ensinou muita coisa pra ele Às vezes ele já nasceu sabendo isso aí Pode ser que ele não tá precisando se esconder, né? Porque o esconderijo é pra se esconder Então às vezes a gente aqui tá meio que tipo Passando confiança pra ele Eu acho que ele não sente a necessidade de se esconder Mas por que que ele sentiria em algum momento a necessidade de se esconder, sabe? Tipo... Sei lá, às vezes quando ele tá sozinho Ou com medo de alguma coisa É, mas aqui na Elahosa a gente sempre tá junto Não tem nenhum momento que a gente deixa ele aqui sozinho O que você pensou? Eu pensei numa coisa, Lara Pensei numa coisa Hum, conta aí, conta aí Por exemplo, hoje Naquele momento que eu tava procurando ele Eu tinha acabado de ir no carro Buscar as comidas que a gente usar pra fazer o comida de verdade Verso comidas de cachorro Sim Eu tinha acabado de ir no carro E sempre que eu entro no carro Lá na minha casa normal mesmo O Simba fica meio triste Porque a visão que ele tem é Quando o Gui tá entrando no carro, ele vai embora Sim, meu dono tá indo embora Então, aqui na Elo Quando eu vou lá no carro buscar comida Ele pode pensar Meu dono tá indo embora Verdade E pode ir se esconder Claro Porque ele não quer que você vá embora É, ele vai ficar com a comida Ele deve pensar Nossa, será que ele vai embora e vai me largar aqui? Vou me esconder então Na verdade, eu acho que ele se esconde Porque ele não quer ir Ele gosta de ficar aqui na Elo Pode ser também Ele vê que eu vou entrar no carro Ele fala Meu dono tá indo embora Eu vou ficar escondido aqui Eu quero ficar correndo E entrando nessa piscina todo dia Faz todo sentido Deixa eu tentar pensar Sem ser hoje A última vez que ele sumiu Se eu fui no carro em algum momento Eu acho que eu fui, Lari Eu acho que O último vídeo que a gente gravou com ele Aqui na Elo House Foi o da cobra Sim De controle remoto E eu fui buscar a pilha no carro Nossa E ele também se escondeu Antes da gente começar aquele vídeo Aí ele sumiu Verdade Faz todo sentido, tá vendo? Então sabe o que a gente vai fazer? O quê? O GPS ainda tem 30% de bateria, Lari Só isso, Lari? A gente tem pouco tempo Pra poder fazer ele Pra esconder o secreto Eu vou fingir que eu tô indo pro carro E aí Se tudo fizer sentido Se a nossa lógica fizer sentido Ele vai se esconder Sim Eu espero que sim Porque eu tô muito curiosa Pra descobrir onde é Eu sou um gênio Vamos pro carro Vamos pro carro O Simba não entende português Então não tem problema Eu falar com vocês aqui não Abre o carro Vou fingir que eu vou pegar Uma coisa aqui no porta-malas Por exemplo E aí? O Simba tá aqui só olhando, Lari Tá aqui só olhando Segundo a sua tese Ele gosta de ficar aqui na Elo House Certo? Siminha Vambora? Vambora? Lari, eu acho que está você Olha aqui Vambora, Simba Ele tá fugindo Ele nunca foge Vambora Vambora, Simba Vambora Lari, eu acho que ele vai Você cai do vídeo, Lari Ele tá indo Lari, é a hora Nossa hora Pera, vem cá Vem cá Vem cá Eu acho Que ele deve imaginar Que a gente tá dentro do carro já Então vamos ficar escondido? Ele não acha Aqui é o lugar mais escondido da casa Tá bom Beleza, beleza Deixa eu abrir aqui agora E ver Se a gente consegue ver exatamente onde ele tá Fala que consegue, por favor Eu tenho uma boa e uma má notícia Ai, Guilherme, o que? A boa é que ainda tem 15% de bateria no meu relógio Oi A má é que a localização não é muito precisa Tipo assim Eu consigo ver a bolinha me mostrando onde tá meu relógio Mas mesmo se eu dou muito zoom aqui na rua que a gente tá Tipo, mostra meio que a direção Você consegue saber se tá dentro da casa? Olha, pelo que eu tô vendo aqui parece que tá Porque é tipo um mapa Mas olha, parece que ele tá aqui dentro da casa E parece que ele tá bem pro lado esquerdo da casa Tipo, como se ele estivesse na região dos quartos Mas não faz nem sentido ele tá lá, né? É, eu nunca vi ele em nenhum quarto Os maneiros de seus quartos Eu nem procuro lá porque eu nunca nem levei o Simba lá O Simba nem conhece os quartos Bom, eu acho que no meu quarto ele nunca foi É, se ele tá na porção esquerda da casa Ou ele tá nos almoxerifados lá onde a gente guarda as coisas Ou nos quartos Vamos lá ver É, vamos lá ver É, vamos lá ver Divagazinho, que ele não sai Tá bom A gente vai descobrir agora onde eu esconderijo dele Vamos lá Vamos em silêncio Nada Abaixo Fala baixo Porque se ele ouvir a gente É aquilo que você falou Ele vai vir querer ver onde a gente tá Então vamos deixar ele pensar que a gente tá indo embora Fechou o fogo de novo Eu não vou nem acender a luz Tá Sai A cara de saco Nada do Simba Será que é da filheta? Nada 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 Olha nesse almoxerifado Que eu vou olhar nesse de cá Tá bom Gente Não tem nada Aqui Absolutamente Nada De Simba Ele não ia abrir o armário Nada Imagina o celular Ai Que leme Que susto Não Tá Foi mal Foi mal Nossa Mentira Ele tá aí? Ele não sei Mas imagina se ele tá Como que a gente vai procurar Não Se ele tiver esse aqui Agora ele já escutou Olha gente Peraí Você não precisa do meu cachorro Não Ele não tá aqui Nem eu consigo entrar aqui Aqui também não tem um Onde ele Aqui também a gente tá vendo tudo Nenhuma movimentação estranha Então Não tem outra Ele só pode estar nos quartos Deixa eu conferir Se ele ainda A bolinha não mexeu A bolinha não mexeu Ele tá no mesmo lugar Que ele tava Só pode ser lá em cima Tomara que esteja no seu quarto Porque se estiver no meu Ele vai estar sujando tudo Porque ele tá todo molhado Ah não Ele tá todo molhado Ele não pode ir no meu quarto Eu não A porta do meu quarto deve estar fechada Ele tem que estar no seu quarto Ah meu Deus Seu Segui a porta dele Olha O quarto Ele não Acho que tá a porta aberta Mas não faz sentido Ele tá lá Tipo O meu quarto Aqui ele pode ter sentido Meu cheiro Melari Provável Pode ter sentido Meu cheiro Você lembra a gente deu banho Nesse banheiro A gente deu banho Nesse banheiro Então Não Eu acho que ele não gosta No banheiro Olha o cheirozinho dele Do fundo Ah que bonitinho Já não é aqui Debaixo das camas Talvez Será que tem carro Debaixo das camas Não Guilherme Ele é muito grande É Tá não Ele só pode estar no seu quarto Não Não O quarto é fechado Quer ver Vai lá Esse Esse quarto Quarto Meninos Nem sei como é que é assim Já fez Pera Toma Não tem nada aqui Olha que luz de fio de terror Uh Mais nada Ninguém Se eu tivesse aqui embaixo Mais nada também dele Elástico Te dizer Mas o meu cachorro Tá escondido No seu quarto Não tá Não tá Tá fechada Quarto das meninas Ele sempre fica de porta fechada Tem a chave Então o único quarto Que tava com porta aberta Que a gente não olhou Olha o meu Acende a luz Eu vou procurar Mentira Ele tava Você viu onde que ele tava Tava escondido Não dá pra ver Mas ele tava na cama do Arnaldo Ele desceu Agora Você sabe que o Arnaldo vai ficar muito bravo Se descobrir né O esconderijo secreto do Simba É a cama do meu irmão Eu acho bom até finalizar esse vídeo Porque o meu irmão não vai gostar de saber isso não Mano O Simba tava na cama dele O meu irmão não vai gostar de saber isso não Eu tenho certeza que não Meu Deus Nossa O Simba rola na grama todo dia E o Vender tá aqui Gente Eu fiquei feliz em descobrir o esconderijo secreto dele Mas É bom que a gente descobriu Porque ele vai poder fechar a porta agora Pelo menos Eu preferia não saber lá Arnaldo Se você tiver vendo esse vídeo Briga com o Simba Não comigo E Eu juro que eu não sabia de nada Vamos arrumar aqui Eu vou arrumar seu quarto Viu o Reinaldo Eu vou barrer tudo aqui Simba Simba Vem cá Vamos sair daqui Simba Vamos sair daqui Simba Simbinha É hora de sair Se o Reinaldo chegar Ele vai brigar com a gente Gente Passa pra cá Passa pra cá Obrigado por ter assistido o vídeo E deixa o like Tudo isso Agora eu tenho que resolver um probleminha Com o Simba E com o quarto do meu irmão Um beijo Ô Lari Você ajuda a limpar aí Não ajuda? Ô Guilherme Não Guilherme Guilherme Ah